Pessoal, hoje é o meu primeiro dia de campanha adeputada federal Correza como luta, como seu joão, como seu joão, como seu joão, como seu joão, como seu joão Como a flota, como a mania, como a chance, como seu joão, como seu joão Como a flota, como a mania, como a chance, que eu me lembro de todos os brasileiros do Brasil Do que saco cheio de banho, saco cheio de banho, saco cheio de banho até a sacramagem na religião E um grande jovem, o que eu vou começar, bora? Um golpe de pau não se usa nos seus welis, no Mmg, no Oh, na Tippa, no Humano, no Mary, no Machado No ruim, noério, no um dos braços pra writings nos nossos rjos Nos saufam a sıras pelos rjos e no Marinas da Queira é cada um Onatto um sai ao Fui o Gaúcho A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA